A produção de grãos no Brasil bateu um novo recorde com mais de 208 milhões de toneladas. São 15 milhões de toneladas a mais do que o registrado na safra anterior, o que equivale a um crescimento de 7,9%. Os números estão no levantamento de safra divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. De acordo com o relatório, o crescimento se deve ao ganho de produtividade nas plantações de milho, registrado em quase todos os estados produtores. A estimativa é colher 54 milhões de toneladas do grão, o que representa um crescimento de 11,6% em relação à colheita passada. De Brasília, Rafael Gasparotto.